Olá, olá, meus amigos do canal Edson Trabach para mais um vídeo aqui, um vídeo bacana e especial. Nesse vídeo, eu vou estar ensinando você a controlar o seu TV Box Aquarius, como você pode ver, aquele box ali, Aquarius, com o seu celular. O TV Box Aquarius, gente, ele já vem com o aplicativo já próprio dele mesmo, né? Já é do próprio fabricante, e que você consegue controlar ele via celular, e é muito bom, muito bom para aqui. Quando você comprar um TV Box desse, ou qualquer outro TV Box que você tenha que comprar, instala um aplicativo que você consegue controlar do celular, porque esses controles desses TV Box são muito frágeis e sensíveis. Onde crianças conseguem quebrar rapidamente um controle desse, e você não tem botão nenhum onde você pode estar ligando com o seu controle do seu TV Box, e nem muito menos controlando ele, né? Não tem menu, não existe nada. Então, agora eu vou colocar a tela do celular aqui ao lado, certo? Você vai acompanhar comigo aqui a tela, e você vai achar, você vai achar, está aqui a tela do celular, você vai achar um aplicativo na PreStory, na PreStory, onde você vai estar baixando. Vamos lá, vamos entrar aqui na PreStory primeiramente, gente. Eu estou te mostrando aqui, e a tela do TV Box lá atrás. Vamos colocar aqui, controle remoto, TV Box Aquarius. Vamos ver se vai achar, qualquer Aquarius, né? Aquarius. Vamos ver se vai achar. Bom, Aquarius Remot, esse controle aqui, você vai instalar ele, você pode observar comigo aqui, lá no passo a passo, e quando você compra um TV Box desse, né? Ele já vem com o aplicativo já instalado, pré-instalado. O que você vai fazer? Você vai entrar aqui em aplicativos, certo? Aqui, deixa eu te mostrar melhor aqui. Você vem aqui em aplicativos, aqui, nessa parte. Você vai bater um ok aqui. O aplicativo Aquarius Remot está aqui dentro. Ele está aqui, é esse aplicativo aqui. Esse aqui é o Aquarius Remot. Você vai estar abrindo ele, esse Aquarius Remot. Abrindo esse aplicativo, do seu TV Box primeiramente, ou tanto faz, você vai estar tendo uma série de IP, aonde que você vai fazer comunicação com o seu celular. Baixou o aplicativo no seu celular, você vai abrir esse aplicativo, e automaticamente você vai concordar com os termos aí, normal, padrão, certo? Concordando com os termos, ele vai te dar uma opção. Então, inserir o IP do STV2000, que é esse IP aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai colocar 192, 168, 15 e 133. Bate o ok. E para as configurações, você quer ativar o Wi-Fi? Né? Ele está configurado. Vamos colocar de novo aqui, ó. 192.168.15.133. Pronto. Ele está sendo conectado, ó. Deixa eu desligar aqui o Wi-Fi. Deixa eu desligar o Wi-Fi primeiro. Por que eu estou fazendo esse vídeo, gente? Porque eu tenho um vídeo deste já feito. Deixa eu colocar o... Esse TV Box para o Wi-Fi daqui... Esse meu celular para o Wi-Fi daqui da sala. O meu celular estava conectado no Wi-Fi do quarto, né? Aonde está dando esse erro. Configurei, coloquei no Wi-Fi da sala. Vou lá de novo no aplicativo que eu baixei. A Qualy Remote na Play Store. E aí eu vou estar colocando esse pico. Vamos lá novamente. Vamos lá. 192.168.15.133. Vamos bater um ok. Vamos para a configuração de Wi-Fi. Ok. Agora deixa eu retornar aqui. Só um minutinho. Mais uma vez. 192. 192.168. 192.168.15.133. Agora mais uma vez aqui eu vou estar colocando, gente. Deixa eu sair daqui. Deixa eu fechar todos esses aplicativos aqui. E vou entrar novamente. Agora deixa eu sair desse aplicativo também aqui. E vou entrar nele de novo. Eu fiz um vídeo desse, gente. Coloquei no meu canal lá no... Adinho Capixaba. No Canadinho Capixaba. E foi da onde que eu, né? Tem muita gente que não está conseguindo. Eu decidi fazer isso. Para estar... Te ajudando da melhor forma possível. 133. Vamos lá. Está dando um erro. O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer com esse TV Box? O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em menu e configurações. Vou vir aqui em configuração avançada do TV Box. Vou vir aqui em mais configurações. Aí agora eu vou descer para a última parte que é onde que eu vou finalizar. Para que eu possa estar te ajudando melhor aí. Quer ver? Vamos ver. Vamos aqui agora em fazer backup redefinido em fábrica. Certo? Configuração original. E vamos estar configurando o TV Box para original. Vamos apagar tudo que tem nele. Tudo. E daqui a pouco eu retorno, né? Eu retorno aqui com um vídeo mostrando você novamente. Como fazer essa configuração aqui. Ou vamos aguardar um pouquinho, né? Que vai estar iniciando aqui. Como eu fiz a formatação dele de fábrica. Ele vai demorar um pouco mais para iniciar. Então, ele vai apagar todos os arquivos que ele tem nele. Depois ele vai iniciar o processo. Certo? Então, eu vou pausar o vídeo aqui na lateral. Vou pausar o vídeo aqui. Pausei. E agora eu vou pausar também esse vídeo. E vou aguardar ele reiniciar. Assim que ele reiniciar, eu vou fazer todo o procedimento de novo. Para estar configurando ele no controle remoto. Como você pode observar ali atrás, gente. Eu formatei o aparelho. Todo formatado. Está início. Como se você tivesse uma panela de fábrica. Agora, mais uma vez, eu vou adicionar aqui ao lado. Aqui a tela do celular. Certo? E vamos estar fazendo passo a passo. Mais uma vez aqui. Você pode observar que eu já baixei esse aplicativo no meu celular. Eu vou bater esse TV Box. Com... Deu reserva de fábrica nele. E você pode observar que ele já vai ter já o aplicativo Aquarium Remote. Quando você entra nos aplicativos. Na parte dos aplicativos dele. Você vai achar em quase a segunda opção. Todos eles ficam aqui. Aquarium Remote. Você vai bater um OK. E você vai estar adicionando esse IP aí. 192. Você coloca o ponto. 168. 168 ponto. Agora você vai colocar o 15 ponto de 133. E vai bater um OK. Pronto. Ele foi encontrado. Ele foi encontrado. Agora o que você vai fazer? Deixa eu retornar aqui. Tudo pelo seu celular. Você consegue navegar tudo pelo celular. Como você pode observar a tela do celular aqui. Tudo pelo celular. Então, meu amigo. Se você está tentando. Não conseguiu. Fazer essa mudança aí no seu TV Box. É por causa disso que. Às vezes o seu TV Box já estava com muito aplicativo. Estava dando erro. Muitas configurações já foram. Já estavam sendo salvas. Tanto na memória do seu aparelho. E não estava aceitando você. A comunicação com o seu aparelho. Então, se você tem algum aplicativo aí. Que você não pode perder. Aí não tem jeito. Você não vai poder. Dar um reserva de fábrica. Mas. Se você está tentando fazer. Essa comunicação com o seu controle remoto. E seu celular. Não está conseguindo. Você simplesmente. Terá que formatar o seu TV Box. Ele vai iniciar de fábrica. E você vai estar formatando ele. Ó. Ele tem tudo que você precisa. Você tem como você. É o mouse. Certo? Você pode estar utilizando o mouse aqui. Certo? Esse aqui é o mouse. Você pode estar utilizando o teclado. Você pode estar utilizando o que você queira utilizar. Ó. Ó o mouse. Esse aqui. Essa parte do mouse. Tem a parte também do play. Né. Onde você vai estar com. É. Ó. A parte de se navegar normal. Ok. Agora eu vou fazer login. Não. Preciso fazer login. E. Eu vou colocar no mouse de novo. Ó. Esse mouse ali. Ele vai. Essa. Essa seta vai mexer. Ó. Ó. Isso é pra você ver. Ó. Bem devagarinha. Ó. Então. Vamos descer aqui pro navegador normal. Ó. Agora você vem aqui na parte de teclado. Edson. Trabac. Colatina. Eu escrevi aqui no meu celular. Vou bater um ok. Vamos ver. Ó. Ele já passou a escrita lá pro aparelho. Né. Vou bater um ok. E vou pesquisar. Pronto. Aqui estou eu. Como você pode observar ali ó. Né. Me pesquisou ali. Então minha amiga. Minha amiga. Se você tentou até hoje. Configurar. O seu. TV Box. Aquários. Com esse controle remoto. Que já vem na Aquários. Né. Você não conseguiu. Então por isso. Que eu estou. Eu estou te ajudando dessa forma. Para que você possa estar. Aprendendo passo a passo. A corrigir esse erro. O único erro que você tem que fazer. Você tem que fazer aí na sua casa. A única coisa pra resolver esse erro aí. Esse problema. Esse erro aí. É você estar formatando o seu TV Box. De novo. Você está formatando ele. Estado de fábrica. Como você comprou ele da primeira vez. É. O único problema. Nessa situação. Que você vai ter que reinstalar. Todos os aplicativos que você utiliza. Ah. Mas Edson. Eu utilizo somente Netflix e YouTube. E. Exemplo. Outros aplicativos. Se ele está conectado na internet. E você fizer essa formatação nele. Esses aplicativos já vão. Já vão. Já vem. Já instalados nele. É só você colocar a sua conta Netflix. Né. E você colocar o seu Gmail. E pronto. Não tem mais nada a fazer. E assim você vai ter o controle total. Do seu aparelho. Aí. Na sua. Na. Na. Na televisão. Certo. Tudo pelo celular. Você consegue fazer. Aumentar volume. E. Vamos. Vamos ver. Se conseguimos desligar o aparelho. Tem muita gente me perguntando isso aí. Edson. Eu consigo desligar o aparelho? Não gente. É. De ligar. Você pode até conseguir desligar. Mas quando você vai ligar ele. Você não consegue por quê? Porque simplesmente. Simplesmente. Você vai precisar de quê? Dele estar conectado na internet. E isso aí não vai ser a realidade. Deixa eu desligar o celular aqui ao lado. Desliguei. E você vai poder estar. Configurando. Monitorando. Controlando o seu celular. Se acaso. O seu controle remoto quebrar. Eu já fiz um vídeo desse. No tempo anterior passado aí. Estou. Vamos assim. Atualizando esse vídeo. Porque esse erro acontece. Talvez você vai configurar o controle remoto no seu celular. Depois de muito tempo. Que você já está utilizando o seu TV Box. Ele não vai aceitar. Vai dar erro. Então formata. Que assim você consegue. E quando você for colocar o IP. Você coloca o IP com os números. Com os pontos. Exemplo. Um tanto. Ponto. Outro número. Ponto. Da mesma forma que você se encontra no seu aplicativo. Certo meus amigos? Então gente. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos aí. Se você gostou do conteúdo. Inscreva. Se ativa o sino. Deixe o comentário. Ajude o canal a crescer cada vez mais. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo aí. Para geral. E se ficou mais uma dúvida sobre esse procedimento aqui. Para esse TV Box. Só deixar nos comentários aí. Que eu estarei resolvendo. E fazendo outro vídeo para você. Em cima. De suas dúvidas. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos aí. Fui.